A gente vai pra um dos quadros mais estudados do programa. Isso foi estudado em Cambridge, na faculdade de Kansas, depois foi pra Manhattan, e depois passou pela África do Sul. E aí, sim, teve seu experimento em Partido Férez. É o Sabonete Menange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro de Sabonete Menange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro de Sabonete Menange. Ó, presente pra você. Você sabe por quê, né? Poxa, imagina. É. Tu imagina? Aí tu usa conforme tu achar que deve estar. É lógico, pô. É claro, é lógico que é. São 20 anos de carreira, né, Jorjão? Disco de pratina, disco de ouro, indicação M. O que te falta? Uma prótese peniana ou dar um disco de ouro? É, dar o disco de ouro é difícil. É mesmo? Doi muito. Doi muito. Desfise com gel a molinha. Aqui, ó. Às vezes eu fiz, foi tranquilo. Isso aqui é se precisar, é no gel. Ele ajuda bem. Você tem essa vergonha na minha frente, tá? Vai. Teu agudo é muito potente, né? Tu pode mostrar pra gente? Nãnãão! Não faz o Roberto não! Mona Lisa. Mona Lisa o quê? Pomba fina, só de olhar desanima Tu quase nasceu menina Ô me cadê sua crina É a música dele, gente! É verdade, cara! Ai, encontrei tua trilha! Meu Deus do céu! Eu tava me lembrando dessa paródia. Oi, Sérgio, por favor, todo mundo da plateia. Eu tô aqui com a Heloísa de Alcântara. Ela tem uma pergunta pro nosso convidado. Vamos lá? Olha o que você vai perguntar, pelo amor de Deus. Jorge, você é tão lento, devagar. E na hora H? Como é que é? Eita! Como é que ela parece pro convidado, essa mulher? Que mulher sonsa mandar essa do nada, cara? Quer responder ou você prefere sem mais? Eu acho que depende de cada momento, né? Cada momento tem seu talento ou tá logo, né? É... Vamos lá. Já teve época, por causa de muito show, você chegou em casa e tua mulher cantou... Faz um tempão... Já teve, sim, mas aí eu tive que trabalhar, né, bicho? Vai trabalhar, né? Correr atrás do tempo perdido. É assim, a gente vai finalizar mais um quadro Sabonete Menardes. Se não tem 18 anos e é menor de idade, então assiste esse quadro. Ok, ok. Agora é a hora da externa. É de quem? Da favelada? Não, é sua mesmo, suburbano. Ah, então é do favelado. Vambora! Sou eu lá na rua, vai lá, jefinho, ou? Você costuma visitar o bico do teu marido quantas vezes na semana? Todos os dias. E ele consegue dar conta, Cíntia? Sim, é grande, mas dá. Vou pedir, por favor, você mostrar pro Brasil. À medida que for, você pode pedir pra parar? Tá bom. Vai lá. Meu Deus do... Ela é a graciada de Deus. A moça acabou de sair daqui, ela falou que tem um marido com 20 cm. Você pode dizer qual é a média do homem brasileiro que satisfaz? Ai, 28. Meu Deus, 28, ela é muito ganosa.